Olá a todos, Douglas do Rolando Dragões E hoje então para mais um diário de campanha Campanha da qual então acontece aí às 4h, 4h30 de sábado naquele site roxo, o Inominável E para, né, na última sessão então, nós tivemos aí um combate Um mega, mega combate aí Na verdade foi um combate de várias rodadas, mas até que fluiu bem legal Diferentemente do último combate que nós tivemos Não que ele não fluiu legal, é que o negócio está um pouco zoado naquela hora ainda Devido a um gripezinho que eu tive aí, suave Mas o interessante foi que eu tive que parar e deu uma quebra na ideia do combate E voltou mais devagar, se estendeu bastante o combate em questão de tempo Mas esse foi bem mais fluido e também foi bem interessante Porque o combate anterior que nós tivemos, umas duas sessões atrás Então foi um combate que teve bastante espaço vertical Teve bastante super espaço de geral por causa de bicho que enterrava, voava E foi bem interessante por causa disso Esse aqui já teve uma vibe bem mais batalha tática Sem uso tanto do espaço vertical Mas o que foi interessante foi posicionamento Porque eles estavam então na porta e os duegars longe Então os dois grupos se viram Não tem... não... era um daqueles casos que... Não é que não tinha chance zero de interação, de conseguir conversar Mas a chance era basicamente nulificada Porque estavam invadindo a casa dos duegars E assim... duegars são insanos e já viram tipo... invasores! Vamos lá! Então... eram cinco... eram três tipos de duegars Totalizando aí eram três hammers Que tem duas versões, eu usei a versão mais atual deles Dois, Soulblades E um que é um tipo de map Que se nome a questão dele agora A número da criatura Eu multipliquei um pouquinho eles São multiplicações bem leves ali De... algumas coisas que eu queria deixar neles Mas beleza, eles são bem feitos Até... até não tem bem feitos Porque eles são já do Monsters of Multiverse Já são uma coisa do... bem mais pra frente do livro Então tem... eles já usam ação bônus Já tem mais efeitos legais O cara é um pra quatro Então são muitos dos bem legais até No geral E... só que então a primeira parte do combate Foi os grupos se aproximando Mas não muito Lógico que alguns já conseguiam dar uns títulos Tipo o Jiroff O... o Seolador Porque tem bastante distância Então eles começaram a ir dar um... sabe? Eles já começaram a dar uns pipoquinhos nos caras E já começaram a atirar aquele HPzinho Aí dano é dano Então foram de pouquinho em pouquinho O grande efeito O que deixou a batalha bem interessante Foi a mudança de tamanho Esse foi meio que o tema Dessa daqui Porque Duigar Então eles podem mudar de tamanho E ficar invisíveis Então eles são criaturas médias Que ficam large E o Jota também é uma criatura média Que fica large Porém o mago Sarksen Tem a magia em large Que muda a categoria da criatura Para um tamanho maior Então aí que vem uma questão de regra Que é interessante O Jota é um Rooney Knight Um cavaleiro das rumas Só que a descrição dele fala Que transforma a criatura em large Então se o Sarksen usa em large nele Ele fica large Usando a habilidade dele de novo Fica inútil Não dá nada Mas se o Jota se transforma em large primeiro E aí o Sarksen faz a magia Ele vira a outra categoria Que eu acho que o Sarksen já fica giant Então a brincadeira Começa o Jota já usa o negócio dele O Sarksen segura a ação dele Joga a magia depois Faz aquele negócio de segurar a ação Lembrando que é uma regra mega interessante Que eu conhecia antes de jogar Bem na verdade eu fui conhecer com o Marcão No Hard and Dark Que assim um mago Gasta o turno dele Para falar Eu vou me concentrar Vou usar a magia Quando X coisa acontecer Aquilo ali A magia ele fica segurando Conta com concentração Se ele tomar dano Tem que fazer concentração Caso contrário A magia é dispersa É bem legal Porque é um risco Que o mago tem Mas se for muito bem feito Pode valer muito a pena É bem legal Essa ação segurada É bem interessante O uso dela é um pouco pequeno Mas quando é usada Bem usada Dá para ficar bem interessante E este foi um dos casos E eu tenho certeza Que esse será um combinho Que eles farão mais Porque o Jota ficou Uma fera De bater E de tankar Porque ele é bem tank Já por natural Então Ele ficou Ele ficou large Ficou giant E foi para cima Então ele dá Acho que é um D4 a mais E um D6 a mais Por causa do tamanho Dei não sei De onde vem Se um D6 De onde vem um D4 Mas eu sei que ele tem Não sei se um é do large Ou outra Que ele se transforma E de qualquer forma Eu só acho estranho Que em todas essas parodas Ele não ganha Nenhum HP temporário Eu achei meio estranho Isso no geral A criatura fica maior E não ganha HP temporário Porque geralmente Só acontece Os Dreamers também não Ele só ganha um dano Uma coisa que é Ir para o One D&D É ver Quando troca de categoria De tamanho Aumentar um pouco A vida das criaturas Tanto para os jogadores Tanto, claro Para os monstros Então Mas o enlarge deles Ninguém tem concentração O que tem que Pegar concentração É o Sargson A batalha então Começa bem fria O One D&D Vendo que a situação Está ficando muito complicada Ele joga Darkness Na porta E a E o combate Começa na escuridão Já é a segunda vez Que isso acontece E assim Querendo ou não O Darkness Ele atrapalha de vez em quando Mas para o jogador Está sendo bem útil Porque está sendo um controle Muitas das vezes O J Como está muito alto Ele fica acima Da esfera de Darkness Então ele consegue Ver alguns alvos E ter alguma ideia Só que tem gente A gente Tem gente nele batendo E aí começa a pancadaria Então Passa na escuridão Não passa na escuridão Volta Toma D.O. Os Hammers Eles tem uma habilidade De que eu deixei Para eles Que ele Quando uma vão dano Eles tem uma reação De bater de volta Eu deixei então Que essa reação Todas que alguém Deram um attack roll Perto deles Eles tem a reação De bater Ou dar um daninho Os Soulblades Eles tem um bom dano É 2d6 Psíquico E quando eles Estão em large É 3d6 Psíquico Eles Primeiro A primeira coisa Que eles fazem Então é focar No mago Olha só Não é uma estratégia Só minha Porque o mago Interessantemente Ele não fica large Ele ficou Piqueiro Isso porque Ele usa outras habilidades Dele E seguinte Outras habilidades É um tema Que vai acontecer Até no No monstro da semana Que esse tipo de habilidade Você tem que usar Uma habilidade primeiro Para depois fazer Uma outra habilidade Que é uma coisa Que muita gente faz E eu faço De vez em quando Na verdade Eu faço até que bastante Mas eu tenho a ideia De que não é O meu objetivo principal E sim É um objetivo Que se acontecer legal Qual era a ideia Quando ele fica Small Ele pode então Dar alguns ataques Especiais Ele pode usar Ação hide Dele também Só que principalmente Qual era a função Dele maior Era ficar dando Charmage Porque ele pode usar Então Ele dá Charmage Na criatura A criatura É obrigada A usar A reação Dela Para bater Em uma criatura Que o Julegar Queira E usar a reação É uma coisa interessante Porque esse tipo Usa bastante De reação Principalmente O Sarxen E o Jota Então conseguir Tirar a reação Desses dois Num jogo É interessante O Andiroff Não precisa Tanta reação Mas eu acho Que ele também Usa por causa De shield Eu acho Mas ele fica Sempre para longe Do combate Mas tem que chegar Perto Porque O que acontece O Jota ficou Ali na frente Na porta Tomando dano Os Julegar Ele tem CA alta 18 Então no dano físico É difícil de acertar Mas quando acerta Tomou um crítico Que foi tipo Muito dano E não Ele diminuiu nada Porque tem o Heavy Arbor Master Só que O que acontece É dano psíquico Vai direto Ele só diminui Dano físico Tomou o quadro Ele começou a ficar ruim Deu então Um tiro off Deu cura nele Duas vezes Para ele não cair O objetivo deles Era fazer o Jota Não cair Que é muito importante Parece que ele é o único O tanque de verdade Que eles tem O Seador Ele é um Mid front Só que Ele não está tão preparado Assim Não que ele tem Que ficar preparado Mas se ele tiver Por exemplo Shield O escudo Ele tem uma Armadora Mais ou menos Da hora Mas se ele tiver Um escudo Uma arma de uma mão A serra dele Fica bem maior O Deutro de vida É legal Ele tem bastante Constituição Também O Seador Então Ele dá para ficar Na frente Mas nem tanto O midline deles É legal Que é o Seador Com o Anato O Anato Na verdade É o finalizador Então O Jota Ali O Tanque Não podia cair Porque eles sabem Que quando o Jota cai Eles começam a se ferrar Legal Então foi O Andiroff Deu cura nele O Anato Deu cura nele O Sargson Deu pução Para ele É assim Tudo para fazer Que o Jota Não caísse Porque O Jota bateu Bastante Não leva a mal Ele bateu bastante No pessoal Deu umas pancadas Violenta Nos bichos Ao mesmo tempo Também Que ele levou Muito dano Ele levou Muito dano Ele levou Muito dano Subia Baixava Subia Baixava É uma coisa Maravilhosa Que foi esse combate Na Tipo Vamos deixar O Tanque De pé Enquanto isso O O Sargson Usava a reação Dele Para poder Desfazer Efeito Usava Magia Para poder Antar um pouco De dano O Andiroff Ele sacando Dano No pessoal Logo Deu um Scorching Ray No pessoal O Sealdor No Eldritch Black Depois indo Para o Frontline Começando a bater No pessoal O Anato O Anato Na verdade Ele está Só provando Para Uma das minhas teorias De como eu vejo O monge Em combate O monge Em combate Ele é um Grande Um grande Finalizador Ele pode Porque ele consegue Chegar rápido Nos lugares E principalmente Do jeito que o André Montou Esse Esse monge O Anato Porque o Anato Ele tem Então além de tudo Ele tem o mobile Quando ele Passa uma criatura Ele não causa Adele Ele fica então Imune a Adele Aquela criatura Então ele consegue Correr o campo De batalha Ele tem 45 Feats De movimento No nível 3 E eu acho Pelo que eu entendi Ele vai querer mais De algum outro jeito E vai ganhar mais Por ser monge Nos níveis mais altos Então ele consegue Correr pelo campo De batalha Igual um doido Insano Só falando assim Quem está com o menor HP Ah aquele Sai Vou para outro Vou lá Dou um daninho aqui Dou um daninho aqui Sair Ver a situação Sabe Então ele Ele consegue finalizar Muito bem Os personagens Que no que pareça O Sarkis Lemora que ele Ele vai ali Para o negócio Um dos Weggar Vai para frente dele E ele consegue Aguentar o tranco Com o Weggar Por um tempo Ele não chega A cair Impressionante Essa manobra dele Ele estava com Full life Praticamente O Mammain Ele erra Várias flechadas Porque tinham Esses bichos Os Hammers Eles tem 17 Disse O Soulblaze E o outro Tinham 14 Disse O que é interessante Nessa luta Que O Soulblaze Eles eram 14 CA E eles tinham 30 e poucos De vida Eles tinham Vida até que baixa Em consideração No geral Enquanto os Hammers Eles tinham 35 de vida Se não me engano Só que eles tinham CA 17 E o Mago Tinha pouca CA Pouca vida Mas eles tinham Era o mais perigoso De longe E eles acabaram Com o Mago O Jota focou No Mago O pessoal focou No Mago Bateu Até ele não fazer Mais nada Ele deixou restrito Restrito E deixou também Inconsciente Então eles Fizeram o papel Deles Se não tivesse Disse esse Mago Ele ia ficar Dando um monte De efeito neles Que poderia Ferrar bem A vida deles E assim Eu não considero Metagame Eu estou na verdade De um elogio Aos jogadores E a tática deles Não é somente A tática Anti-double Se a tática Tipo Vamos derrubar Esse Caster Os outros Perigosos são Mas se Caster Está cheirando mal E é isso aí Então a batalha Foi bem emocionante O Jota No final De tudo Caiu Não teve jeito O Ciodor Conseguiu derrubar Um ou dois E esses Os Glass Cannon Que é o papel deles Que bate muito Mas tem pouca vida Pouca CA Foram os últimos A cair Foi bem impressionante Por causa do Darkness Então o Darkness Restringiu Porque eles ficaram Bem em cima do Darkness Então foi uma questão Assim Bem interessante Esse combate Como um todo Assim Teve bastante efeito Assim Ainda que Só o momento O Jota Tenha caído Eles gastaram Um Muita coisa Mas eles estão Basicamente Zerados Acho que O Ciodor Tem um Spell Como é que ele era lock Tem três Spell Um dos turnos Do Ciodor Foi tipo Vou jogar Fear nele O cara fica tipo Ele é insano Ele é imune A Fear Então ele gastou Um turno dele Desse jeito Outros Não tiveram Nenhum erro Grande Nessa daqui Por nenhum dos lados Foi tipo Uma real Muita guerra De tipo Vamos tirar O máximo possível Dos dois Grupos E o grupo Dos heróis Foram muito Bem sucedidos Vários Tipo Eu errei vários Ataques Mas também Eles erraram Vários ataques Foi bastante Ia Que teve Nessa daí Diferentemente Da última luta Que eles foram Tipo Uns danos Absurdos Ninguém errava Nada Tipo Tipo Foi uma porradaria Desse jeito Não Acho que foi o penúltimo combate Que foi desse jeito Então É bem legal É bem interessante Isso daí Agora vamos ver o que acontece Para a próxima Próxima Porque agora estão Na parte do ritual A dungeon Não acabou Tá Já vou dizendo Para vocês Que a dungeon Não acabou E eles Arrem para cima E para baixo Aí outros Outros 500 Tem algumas surpresas Ainda Que estão Para acontecer Nessa Nessa dungeon E Vai ser um dos Grandes objetivos Deles Essa dungeon Aí vai ser Quando eles terminarem Essa dungeon Vai ser Essa dungeon Na verdade São duas dungeons Juntas Quando eles terminarem Uma delas Vai ser considerada Difícil Porque são duas dungeons Cada uma delas Vale uma missão Difícil Mas Eles não sabem Sabiam até agora Agora eles sabem Mas é uma coisa Que eu vou contar Para eles Porque Essa parte Eu conto Bem para eles Mas tem ainda Outras surpresinhas Na banda Então Se vocês querem saber O que vai acontecer Com os nossos aventureiros Depois disso Fiquem ligados Porque essa batalha Foi mega emocionante Beleza Então Agora sou todo mundo Espero que tenham gostado Para quem gostou Deixa o like Comentário Se inscreve no canal Ativa o sininho E vejo todos Comentário Proximo Obrigado.